Seja bem-vindo a mais um vídeo após muito tempo parado sem gravar um vídeo por problema de saúde retorno a gravação dos vídeos e para marcar essa volta eu vou fazer o seguinte eu vou gravar um vídeo em que eu vou aplicar a trigonometria utilizada no ensino médio na explicação e de construção de um relógio analógico em JavaScript então nessa primeira parte a gente vai ver o seguinte a gente vai ver como é que funciona o relógio vai ver a trigonometria por trás disso entender esse conceito entender essa ideia de trigonometria para que aí sim uma vez de posse desse conhecimento desse conteúdo trigonométrico a gente possa escrever um algoritmo em JavaScript puro sem utilização de nenhuma biblioteca apenas JavaScript na construção do relógio então vem comigo e vamos a explicação então primeira parte que a gente a primeira coisa que a gente tem que entender é que é que um relógio ele é assim ele é nesse formato a gente tem um relógio em 12 horas certo então tá dividido em 12 horas e a gente percebe logo de cara que ele é uma um círculo uma circunferência certo a gente tem existe uma diferença entre círculo e circunferência quando eu falar circunferência tô me referindo a esse aro aqui ó apenas 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 a isso que essa parte preta aqui que contorna o relógio um círculo ele tem região interna então a circunferência é apenas o aro certo e o círculo seria toda a estrutura em que a gente tem uma região interna então imagina um anel um anel ele não círculo é uma circunferência porque porque ele não tem região interna em contrapartida se você tem uma região interna então isso se chama círculo então basicamente essa é a primeira diferença que a gente precisa encarar então o relógio ele é um círculo em que ele tem uma região interna e que ele tem uma volta de 360 graus o que a gente sabe quando a gente vê trigonometria lá no ensino médio a gente sabe que o nosso sistema de coordenadas vamos fazer assim deixa eu só marcar aqui para a gente poder ter uma visão melhor a gente tem um eixo y e a gente tem um eixo x em que lá na trigonometria que a gente aprende o sentido é no sentido anti-horário então aqui aqui é o grau zero onde está esse 3 é o grau zero e vai indo até chegar até dar uma volta completa então aqui é zero graus aí vai andando percorrendo aqui 90 graus percorre 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 180 graus aí percorre 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 novamente percorreu mais 90 então 180 mais 90 270 graus e aí percorre 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 completou uma volta 360 graus então essa é a ideia que a gente tem só que no relógio ele começa como como é que ele funciona deixa eu apagar isso aqui ele funciona com três ponteiros um ponteiro dos segundos um ponteiro dos minutos e um ponteiro das horas então esses caras eles vão utilizando sua própria ideia trigonométrica de movimentação para que esteja ajustado como assim explica isso melhor assim vem aqui comigo então a gente já viu como é que funciona o relógio é nessa primeira parte da da do ciclo trigonométrico que ele vai no nosso ensino médio ele a gente vê que pela matemática e é no sentido anti horário só que aqui no sentido do relógio que que a gente sabe que ele começa aqui eu posso fazer uma certa um pouco melhor ele começa aqui ó no 12 o que significa que quando é meia-noite isso aqui é a zero horas e aí vai uma aí duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze e aí começa de novo aí uma aí aqui já é é se a gente tivesse utilizando o formato de 24 horas aí aqui seria 13 14 por aí vai mas aí utilizando o formato de 12 horas ele fica dividido entre manhã né que é o durante o dia e a tarde então o que a gente vai entender nesse primeiro momento primeiro que a gente tem o seguinte a gente já tem o primeiro problema aqui que é o seguinte deixa eu só aumentar um pouco a espessura dessa linha aqui a gente tem um primeiro problema aqui ó qual é o nosso primeiro problema que a gente tem que o ângulo é começa aqui exatamente aqui só que que acontece em o ângulo que a gente está acostumado ele começa aqui tanto na nossa matemática como em javascript ele começa aqui o que vai acontecer vamos imaginar imaginar que o ponteiro vai dar três horas e se o ponteiro da vai vai esse ponteiro da hora vai percorrer até chegar três horas então a gente ainda não viu isso eu vou falar daqui a pouco mas ele iria fazer esse percurso aqui até chegar aqui aqui seria três horas só que acontece é três horas porque ele começou o zero aqui mas ele teria que começar aqui ó o zero tem que começar aqui onde está o 12 zero graus tem que começar aqui então que que a gente vai fazer a gente precisa aplicar uma correção no ângulo que correção é essa é uma correção que perceba ele está sempre percorrendo ele está com deslocamento de 90 graus porque se aqui é o zero e ele percorreu para cá aqui é 90 a mesma coisa que quando ele fizer essa volta toda aqui ele vai completar o que meia-noite ou zero hora aqui a gente está imaginando que está percorrendo é o período da tarde até chegar à meia-noite então o que acontece zero hora só que zero hora não é para aqui é para estar aqui onde está o 12 então o que acontece daqui para cá é 90 graus isso aqui ó isso aqui é 90 graus então eu tenho que aplicar essa correção eu preciso fazer essa correção então a primeira coisa que a gente vai precisar é fazer uma correção no ângulo então o ângulo que tiver da hora que tiver naquele momento ele vai ter que ser subidraído que 90 graus para que o ponteiro esteja no lugar correto então e isso vai também vai servir para os todos os ponteiros porque todo mundo vai ter como referência aqui ó esse ângulo aqui que vai ser de zero graus onde está o 12 então todos os ponteiros os minutos os segundos e as horas ele vai ter que ter uma correção de menos 90 graus no ângulo então o ângulo que ele tiver naquele momento para que o ponteiro esteja na posição correta a gente vai ter que aplicar uma correção de menos 90 graus então esse é o primeiro passo a gente tem uma correção correção de menos 90 graus bem bem agora o segundo ponto que é o seguinte que que a gente sabe a gente sabe que uma volta completa é 360 graus e aí o que acontece nesse caso aqui foi dividido em 12 horas então quantos graus vai ter para cada hora vai ter para cada hora então o que a gente sabe que a gente sabe que 360 graus é a quantidade de graus de uma volta então a gente sabe que uma volta tem 360 graus e a gente sabe que uma volta aqui nas horas ele foi determinado em 12 horas então cada hora vai ter quantos graus então vou pegar 360 e vou dividir por 12 horas vou chamar de h e aí o que vai acontecer esse resultado aqui vai ser igual a quanto então se a gente pegar 360 e dividir por 12 a gente vai ter como resultado 30 por que 30 imagina aqui 3 vezes 12 36 acrescenta esse zero dá o que 360 então isso vai ser o que 30 graus por hora deixa eu escrever aqui um pouco mais para cá para que a gente possa escrever tudo vou pegar um pouco menos aqui então vai ser o que 30 graus por hora então o que significa que cada hora vai ter o que 30 graus então vamos lá a gente já sabe o seguinte que vamos imaginar que o ponteiro da hora está aqui e o ponteiro dos minutos está aqui então ele vai percorrer e papapá papapá até o ponteiro vou até fazer o ponteiro até o ponteiro da hora que está aqui e ele vai vir para cá então esse percurso que vou destacar de uma outra cor uma cor bem coisa aqui um vermelho esse percurso aqui ó vai ser 30 graus então cada percurso desse aqui ó vai ser 30 graus quando você somar todos esses percursos até chegar aqui isso vai ser 360 graus então a gente já sabe que para cada hora para cada intervalo para cada percurso deixa eu só apagar isso aqui de novo então a gente já sabe que para esse trecho aqui que é percorrido pelo ponteiro da hora isso aqui vai ter uma hora isso aqui vale em graus a 30 graus então ele vai percorrer 30 graus que é esse trecho em uma hora certo beleza então a gente já sabe isso então a gente já viu o ponteiro das horas vamos ver agora o ponteiro dos minutos e dos segundos então vamos começar com dois segundos eu vou apagar isso aqui deixa eu ver tá não vou apagar porque a gente vai utilizar esses ponteiros e fica mais fácil assim então vamos imaginar o seguinte vamos imaginar que esse cara aqui esse ponteiro deixa eu ele tá aqui a gente é estabeleceu a gente definiu que aqui é onde começa então ele vai aqui então ponteiro dos segundos vai aí zero segundos aí vai pão 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 vai chegando até chega aqui no final e vai dar 60 segundos quando ocorrer isso 60 segundos ele vai ter completado um minuto beleza mas a gente não tá vendo ainda o ponteiro dos minutos a gente tá vendo o ponteiro dos segundos então o que vai acontecer significa que esse ponteiro dos segundos ele tá percorrendo uma quantidade de graus aqui então a cada segundo ele se move uma quantidade de graus então é esse trecho aqui deixa eu só apagar isso aqui ó a gente já sabe que esse 12 aqui é onde a gente começa um grau então aqui é o nosso zero grau colocar aqui é o nosso zero grau onde começa deixa eu até colocar do lado de cá pra que a gente possa ter uma visão melhor então aqui é o zero grau pra indicar que ele vai aqui e quando chega aqui é o nosso 360 graus quando ele dá uma volta completa beleza mas o que a gente quer ver é o seguinte o ponteiro dos segundos ele tá se movendo aqui pum 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 quando chega aqui ó deu uma volta completa o ponteiro dos minutos que estava aqui vem pra cá a gente ainda não tá no ponteiro dos minutos mas a gente já sabe que quando é dado o ponteiro dos segundos ele dá uma volta completa o ponteiro dos minutos que estava aqui se move pra cá se move esse trecho mas isso a gente vai analisar daqui a pouco a gente tá nos segundos então o que que vai acontecer a gente percebeu que em 60 segundos o ponteiro dos segundos deu uma volta 360 graus deu uma volta 360 graus então o que que a gente vai fazer a gente vai analisar o seguinte quantos graus ele está se movendo por segundo então a gente vai utilizar a mesma conta que foi feita aqui então a gente vai fazer a gente vai fazer o seguinte que o ponteiro dos segundos vai ser 360 dividido por 60 segundos 60s esse zero aqui de cima vai embora com esse zero aqui de baixo ficou então 36 dividido por 6 e aí o resultado disso vai ser 36 por 6 vai dar 6 6 o que 6 graus por segundo então a gente sabe o seguinte que o ponteiro dos segundos a cada segundo ele se move a 6 graus a gente já sabe agora o seguinte quantos graus está se movendo o ponteiro dos segundos então o ponteiro dos segundos então o ponteiro dos segundos que começa aqui ele percorre esse trecho aqui deixa eu fazer de outra cor pra gente poder visualizar melhor então o ponteiro dos segundos que está aqui ele percorreu isso então ele andou o que? 6 graus depois 6 graus depois 6 graus e assim vai ele vai percorrendo esses trechos todos aqui até ele dar uma volta completa então o ponteiro dos segundos a velocidade de gerodeiro de deslocamento é 6 graus a cada segundo então a cada segundo a gente vai mover o ponteiro dos segundos a 6 graus beleza o que está faltando? está faltando o ponteiro 12 minutos eu sei que ficou muito bagunçado aqui mas a ideia é que você entenda essa construção então como isso aqui é um vídeo que você pode pausar, escrever, analisar ou voltar ou avançar o vídeo então você pode voltar se você não entendeu anotar tudo aí numa folha de caderno, uma folha de sulfite de forma que você construa esse pensamento e assim não reste dúvida porque você precisa entender isso para que você possa construir o algoritmo da melhor forma possível então aqui o que vai acontecer? a gente já analisou o ponteiro das horas analisou o ponteiro dos segundos e vamos analisar o dos minutos a gente ainda vai voltar depois para analisar o ponteiro da hora novamente mas agora a gente vai analisar o ponteiro dos minutos vamos imaginar que esse ponteiro aqui também, eu vou destacar de uma outra cor agora esse cara aqui, esse ponteiro, ele é o ponteiro dos minutos ele vai fazer a mesma coisa que o ponteiro dos segundos só que o que acontece? a cada 60 segundos ele vai ser um minuto então esse ponteiro vai se mover ele vai se mover aqui, esse mesmo trecho, aqui que eu marquei de vermelho que agora eu estou marcando de uma outra cor que foi percorrido pelo ponteiro dos segundos também vai ser percorrido pelo ponteiro dos minutos então o ponteiro dos segundos percorreu esse percurso aqui, fez esse trecho só que ele está fazendo esse trecho de 6 graus a cada segundo o que vai acontecer com o ponteiro dos minutos? ele vai fazer esse mesmo trecho a cada minuto então a gente já sabe que esse trecho aqui vai ser de 6 graus mas a gente vai provar aqui que isso está correto porque quando o ponteiro dos minutos fizer essa volta toda em 60 segundos, eu vou ter o que? eu vou ter que 60 segundos, que é um minuto, vai ser igual a 360 então, em 360 segundos, completou 60 segundos 60 segundos não, melhor dizendo, 60 minutos 60 segundos é o ponteiro dos minutos a cada 60 minutos coloco aqui min 60 minutos ele vai dar uma volta em 360 graus percebe? porque, novamente a cada 60 segundos esse ponteiro dos minutos viaja aqui esse percurso, depois outro minuto aqui, outro minuto aqui outro minuto aqui outro minuto aqui e por aí vai quando ele fizer isso quando tivesse passado 60 minutos o ponteiro dos minutos que estava aqui vai ter feito uma volta e vindo para cá então, o que acontece? a gente precisa, então, determinar o deslocamento a gente já sabe que a conta é a mesma que foi feita para os segundos então, a gente já sabe que o percurso que o minuto está fazendo é o mesmo que o percurso dos segundos a diferença é o tempo que o segundos faz esse percurso em um segundo e o minuto vai fazer esse percurso em um minuto então, o que vai acontecer? esse percurso aqui vai ser, então, 360 graus sobre 60 60 o que? min de minutos então, mesma ideia corta esse de cima com esse de baixo 36 por 6 vai dar 6 o que? graus por minuto então, a conta do minuto e dos segundos é a mesma ambos vão viajar 6 graus a diferença é que o segundo viaja ele faz a trajetória dele de 6 graus a cada segundo e o ponteiro dos minutos faz a trajetória dele de 6 graus a cada minuto então, novamente, segundos faz a viagem dele de 6 graus a cada segundo e minutos faz a viagem dele de 6 graus a cada minuto bem então, aqui o que vai acontecer? a gente analisou então a gente já sabe como é que funciona a gente está de posse já da estrutura matemática que nos permite entender como é que funciona isso e agora o que está faltando? está faltando a gente analisar a hora novamente por quê? porque a gente já sabe que a hora ela viaja esse percurso aqui de 30 graus mas ele percorre isso em uma hora certo? em uma hora ele faz isso o que a gente precisa saber? que com relação com relação ao 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 tempo esses 30 graus ele está sendo percorrido através do ponteiro dos minutos em 60 minutos por quê? esse ponteiro o que vai acontecer? vamos imaginar aqui imagina então que esse ponteiro aqui é o da hora vou até marcar de outra cor aqui vamos colocar de verde então esse ponteiro aqui é o ponteiro da hora esse ponteiro aqui vou fazer de azul esse aqui é o dos minutos então o que está acontecendo aqui quando esse ponteiro esse ponteiro está viajando ele está viajando o quê? a 6 graus por minuto porque esse é o ponteiro dos minutos então ele viaja a 6 graus por minuto ele vai tuki taki tuki taki tuki taki então ele está se movendo 6 graus por minuto o que está acontecendo com esse ponteiro ele também está se movendo a cada momento que esse ponteiro se move esse também vai se mover então esse também se move tiki taki tiki taki está se movendo até chegar em um momento vou até fazer de outra cor até chegar em um momento que ele vai ter viajado tudo isso daqui e ele vai ter percorrido aqui o que? 60 minutos aqui esse ponteiro aqui da hora vai ter saído daqui e vindo aqui para o 4 esse percurso todo vai ser o que? 60 minutos 1 hora ele vai ter percorrido 1 hora só que o ponteiro dos minutos viajou nesse tiki taki 60 minutos também só que acontece esse ponteiro vai vir para cá e esse ponteiro dos minutos aqui vai ficar no 12 então o que a gente precisa saber a gente precisa saber há quanto tempo aqui em graus quantos graus esse ponteiro das horas está viajando por minuto a gente precisa determinar isso como é que a gente vai fazer isso? muito simples como a gente fez os outros vou apagar isso aqui isso aqui a gente pode apagar então o que a gente vai fazer? mesma coisa então a gente sabe que isso daqui tudo vai ser 30 graus os 60 minutos desse ponteiro aqui esse ponteiro das horas está viajando 30 graus em 60 minutos então o que a gente sabe que 30 graus está sendo igual a 60 minutos a gente deve escrever aqui de minuto então o que vai acontecer aqui a gente vai ter então aqui nesse caso o seguinte que usando a mesma lógica 30 graus igual a 60 minutos então quantos graus por minuto? a gente vai pegar 30 graus e vai dividir por 60 por que? vou colocar aqui 60 min representando minutos e aqui 30 graus o que vai por que a gente está fazendo isso? porque a gente quer saber quantos graus está sendo percorrido em 60 minutos então quando a gente faz essa conta aqui significa que ele está se movendo vamos fazer isso aqui então esse zero aqui corta com esse zero de baixo ficou 3 sobre 6 então 3 sobre 6 vou até fazer aqui do lado 3 sobre 6 a gente simplifica aqui por 3 então 3 por 3 vai dar 1 6 por 3 vai dar 2 então isso aqui vai dar o que? 0,5 1 sobre 2 1 dividido para 2 0,5 então isso aqui vai ser o que? 0,5 graus por minuto então o que a gente sabe? a gente sabe então que esse ponteiro das horas aqui ele está a cada minuto ele se move 0,5 graus então isso a gente vai precisar fazer é claro que a gente vai ter ainda que fazer umas convenções de umas transformações de de viagem porque a gente vai precisar determinar dependendo da hora que ele está fazer a multiplicação para chegar até aqui por quê? porque imagina o seguinte ele está viajando 0,5 graus então o que significa? significa que se eu estiver aqui em uma hora por exemplo então eu vou ter que pegar aquele tempo e vou ter que adicionar o que? aqui o 0,5 que foi viajado isso a gente vai fazer depois isso aí quando a gente estiver codificando eu vou voltar novamente nisso para falar sobre isso mas não se preocupe com isso agora o que eu quero que você agora entenda nesse primeiro momento é essa parte trigonométrica do relógio a pessoa poderia ter pensado que ia mexer com seno, cosseno não, a gente não vai mexer com isso a gente vai mexer aqui nesse caso apenas nesse momento com a gente vai mexer nesse caso nesse momento apenas com a questão dos ângulos as correções que precisavam ser feitas a viagem dos ponteiros dos minutos dos segundos e das horas então se você entendeu isso você já pode já está encaminhado para poder estruturar o algoritmo para a construção do relógio bem a ideia para que o vídeo não ficasse muito longo seria finalizar por aqui mas o que eu vou fazer eu já vou montar a página já vou montar a estrutura para que ela já fique encaminhada e aí no próximo vídeo a gente vai dar continuidade esse vídeo ele foi dividido em acho que duas partes no máximo três dependendo mas acho que duas partes fecha ele legal então a gente vai para a parte agora em que a gente vai codificar a estrutura básica eu vou deixar isso daí por enquanto porque provavelmente a gente vai voltar aqui para revisar essas coisas então a ideia é que você ponha isso no papel para que você possa ter a estrutura do algoritmo bem definida principalmente na hora que for começar a fazer ele mesmo então vamos lá então aqui eu vou ter o seguinte deixa eu vem aqui para o editor beleza está aqui o nosso editor aqui eu vou criar então uma pasta na verdade duas uma com o nome CSS e a outra com o nome JS aqui eu vou colocar o arquivo CSS aqui eu vou colocar o JS o que mais que eu vou deixar aqui ele está dentro de uma pasta chamada clock dentro do meu workspace então a gente projeta que essa estrutura de pasta está sendo criada dentro dessa pasta clock que está dentro do meu workspace só para você saber estou usando o Visual Studio Code é o VS Code e a que hora vamos criar aqui a estrutura opa não uma pasta mas sim um arquivo index.html e aí a gente vai o VS Code ele nos permite já criar a página 101 a extensão que permite que a gente faça já essa completação do código então vou escrever aqui clock como título vou colocar aqui a nossa pasta . 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 vou pegar aqui fazer a mesma coisa . 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 Então aqui está configurada a primeira parte . . o canvas, o main e tanto o CSS como o JS. Vamos agora criar esses arquivos que a gente não tem, vamos começar com o main. Novo arquivo, main.jss, melhor, porque a gente está na parte CSS. Vamos então fazer as configurações básicas aqui da nossa página e do nosso canvas. Remove o padding deles e a margem. Vou também dizer que o BoxSizer vai utilizar o Broadbox. O que mais? Eu acho que nesse caso aí é só. Agora eu vou fazer a configuração MyGatameraNobody. E aí a gente vai fazer o Position Relative. Vou escrever a cor de fundo como sendo preta. A gente não vai utilizar, mas eu já vou deixar a cor que é o Folding Gauty Cola, que vai ser a cor de branca. A gente não vai usar, mas pode ser que a gente possa querer fazer alguma coisa aí. Eu já vou deixar assim configurado. O que mais a gente vai fazer aqui? Vamos configurar a largura para 100% e a altura também para 100%. Depois eu vou atacar agora o canvas. vou dizer que vai ter uma borda. Vai ser sólida, vai ser branca e vai ter a largura de um pixel. Ele vai ter uma posição absoluta. E aí eu vou fazer um Left 50% e vou fazer um Right 50%. E isso vai fazer com que ele se desloque. 50% para esquerda. Opa! Aqui é top, não Right. E 50% para baixo. E depois eu vou fazer um Transform. Transform. Fazendo um Translate em que eu vou fazer menos 50%, vírgula, menos 50%. E isso eu vou mexer agora na... vou fazer a translação do plano aqui, das coordenador dos eixos X e Y, em que ele vai se deslocar menos 50% para cima, menos 50% para esquerda, certo? Porque aí ele tá se movendo para cá. Ele se movendo para cá e depois para cá e faz com que esse cara fique centralizado. Beleza? Vamos então aqui para o main.js. .js. Também .js. E aí eu vou colocar apenas o Log aqui para a gente testar logo. Foi. E aí a gente já vai deixar algumas partes configuradas. Vamos copiar isso aqui, que é o caminho completo, para que a gente possa... deixa eu sair aqui... abrir outra aba... vamos então aqui... pronto. Tá funcionando. Aqui tá o nosso canvas e aqui se a gente for aqui vai estar o nosso foi. Beleza. Aí aqui o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora e já vai deixar o nosso canvas aqui já obtido. Então const canvas document.query selector canvas. E aí a gente vai agora fazer a largura do nosso canvas. Vamos obter então a largura e vamos... height.height. E agora a gente vai obter o nosso context. E agora a gente vai obter o nosso contexto que eu vou chamar de Henry context. Então Henry context vai ser igual a canvas.get context. E aí vai ser 2D. E para finalizar... é... a gente vai criar... na verdade eu não vou criar. Eu vou deixar por enquanto assim que vai ter alguns... alguns... métodos aqui. Eu vou... eu vou... não vou utilizar o cast animation frame. Eu prefiro... vou utilizar nesse caso... set interval. Então set interval. Vou definir já aqui. Vou definir já aqui. Então vou fazer const... interval id... set interval. Certo? Vou deixar assim por enquanto. Para que a gente possa... no próximo vídeo... começar a... confeccionar o nosso algoritmo do relógio. Então... por hoje é só. Fico por aqui. E foi. Qualquer coisa... poste as dúvidas nos comentários. Até mais.